e que ele tinha uma missão que era aquela de atravessar as pessoas de um lado do rio para o outro e um dia, por graça, chegou então Jesus e pediu a ele que também atravessasse e ele o colocou nos ombros e atravessou Jesus Cristóvão, então o nome Cristóvão é justamente aquele que carrega Cristo então, São Cristóvão teve essa graça de carregar Cristo nos ombros mas eu gosto sempre de lembrar que a gente só carrega Cristo nos ombros Maria só carregou Jesus no ventre porque ela carregou primeiro no coração São Cristóvão carregou Jesus nos ombros porque em primeiro lugar ele o carregou no coração e é muito importante a gente ter isso em mente porque a relação que nós temos com Deus é uma relação afetiva, se não for a gente não consegue fazer a experiência de Deus nas nossas vidas é preciso que nós abramos o coração para carregá-lo, para tê-lo dentro do nosso coração a fim de que ele possa tomar conta do ser todo da gente São Cristóvão carregou Cristo nos ombros porque o tinha com profundo amor no coração então que nós contemplemos São Cristóvão nesta noite e que possamos aprender dele a carregar sempre o Cristo que todos nós participando dessa celebração, saindo daqui possamos ser um pouco, cada um de nós um pouco de Cristóvão que carrega o Cristo no coração e na vida, em tudo aquilo que nós fazemos Amém? Queridos irmãos e irmãs, quando a gente celebra um santo, a gente precisa pensar o que é a santidade? O que é que é a santidade? E aí eu gostaria, a partir do que nós acabamos de ouvir, das leituras que nós acabamos de ouvir pensar em alguns elementos que fazem parte da experiência da santidade Hoje a gente escuta muito as pessoas falarem santidade ou santos ou nada, tem algumas frases aí Tem gente que anda falando, ai a santidade Só que tem hora que existe muito desencontro Existe muita falação da coisa Mas às vezes um distanciamento daquilo que é realmente a santidade A partir da palavra de Deus, porque é ela que vai nos ensinar o que é a santidade E aí nós tivemos a oportunidade Queridos irmãos e irmãs, de abrir o grande tesouro da palavra de Deus Nós cristãos católicos temos um carinho muito grande pela palavra Ela foi preservada pela igreja católica Quando as pessoas queriam roubá-la para destruir os poucos exemplares que tinham Justamente foi a igreja que como um grande depósito da fé guardou Esse tesouro que chega até nós E é nela que nós nos inspiramos Por isso a igreja lembra sempre que nenhuma celebração Sobretudo as celebrações dos sacramentos Pode ser feita sem a palavra de Deus Há um tempo atrás se podia fazer os sacramentos Até celebrar o batismo E outros sacramentos